Já virou rotina desentendimento Eu e você Estamos vivendo um amor falido Amor desse jeito é só desprazer Já não faz sentido viver na mesmice Sem alegria Sempre na esperança de ser como antes Amor de verdade a gente vivia Você diz que me quer Você diz que me ama Me agarra, me beija do nada Me joga pra fora da cama Separa e volta Separa e volta Precisamos dar um basta Nesse vai e vem Separa e volta Separa e volta Desse jeito que vivemos Ninguém é de ninguém Desse jeito que vivemos Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Quando a gente ama não existe tempo Nada pra depois Tudo é mais sublime, tudo vira festa Não é todo dia feijão com arroz Você diz que me quer Você diz que me ama Me agarra, me beija, do nada me joga Pra fora da cama Você para e volta Você para e volta Precisamos dar um basta Nesse vai e vem Você para e volta Você para e volta Desse jeito que vivemos Ninguém é de ninguém Desse jeito que vivemos Ninguém é de ninguém Você para e volta Você para e volta Você para e volta Você para e volta Precisamos dar um basta Nesse vai e vem Você para e volta Você para e volta Você para e volta Desse jeito que vivemos Ninguém é de ninguém 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 Desse jeito que vivemos Ninguém é de ninguém